Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. A primeira pergunta de hoje é sobre a questão de diferentes usos de tipos de panelas no nosso dia-a-dia ayurvédico. Vamos colocar dessa forma. A primeira coisa que é importante é, panela de alumínio para o Ayurveda é uma coisa complicada. Fala, Rui! Tudo bom, meu querido? No Ayurveda, quando a gente está usando panela de alumínio, não só pela questão química da coisa, no sentido de eventualmente ter alguma contaminação tóxica, o alumínio é bastante rajásico. Então, a gente fica com a mente muito agitada quando a gente come com panela de alumínio, por ele ser mais instável. Tudo que é mais instável gera agitação mental, é caracterizado como rajásico e isso deixa a nossa mente em um estado difícil de meditar. Uma outra coisa que é importante colocar é que panelas com esse tefal, teflon, essas coisas, elas são muito arriscadas para a saúde. Se você for usar isso, é bom sempre usar só com os tecidos de madeira e etc. Mas, de preferência, o Ayurveda recomenda o uso de panela de aço inox. Ou das panelas que, digamos assim, tem ferro, panela de ferro é muito bom para, principalmente, pessoas que têm uma menstruação muito intensa ou têm algum grau de anemia. Panela de cobre é relativamente bom para capa. E não existe exatamente panela de prata para pita, mas o inox já é uma coisa mais fria e já é melhor para pita. Então, no Ayurveda clássico não tem descrição sobre diferentes tipos de panela de vidro, etc. As que tinham mais eram de cobre, de ferro e também de cerâmica. E a cerâmica tem uma característica mais capa, que seria bom para pita. Então, para o Ayurveda, a gente pensa como é aquele material e a gente vê se ele é mais vata, pita ou capa. E a gente vê se vai ser melhor para vata, pita ou capa. Por exemplo, o vidro é translúcido. E o translúcido tende a aumentar as qualidades de vata. Pelo simples fato de você cozinhar e estar enxergando aquilo, aquilo é melhor para um pita, em um certo sentido, ver com mais clareza, etc. Mas, para uma pessoa que é mais vatinha, com mais ansiedade, etc., é bom ser uma coisa mais pesada, uma panela de ou de cobre ou de pedra mesmo. Aí, se é pedra isso ou pedra aquilo, já entra num grau de refinamento muito grande. Mas, no geral, no Ayurveda mais clássico, a gente pode dizer que os utensílios recomendados, para a capa normalmente é de ouro, para a pita normalmente é de prata e para a vata normalmente é de cobre. E aquele copo de cobre que eu mostrei na última sessão é uma ótima coisa para botar água de noite. Porque a gente, não só com os elementos que estão ali em contato com o líquido, em contato com a comida, mas, por exemplo, a Ayurveda também entende que deixar a água recebendo luz da lua num vidro de uma determinada cor cromoterapiza a água em um certo sentido, num nível mais energético. Então, a gente sempre vai procurar usar os atributos de vata pita e capa, de vata ser mais leve, seco, instável, áspero, duro, translúcido, por exemplo, para citar o de vata sutil. E vai ver quais são as matérias que têm os atributos mais antagônicos para isso, para serem usados no momento de desequilíbrio de vata, pita ou capa. Aí, só para passar rapidamente por isso, o pita tende a ser mais leve, mais menos que o vata, mais agitado, mas no sentido mais expansivo, quente, penetrante, meio líquido, mal cheiroso. Então, essas características de pita, a gente vai olhar e se for uma pedra de sabão, que é uma coisa mais fofinha, mais cafinha, vai ser bom se o pita tiver com um atributo de intenso agravado, porque aquilo é cozinhado de uma maneira mais lenta. Se o pita tiver agravado pelo atributo de leve, aí, de repente, uma coisa mais barro vai ser melhor e etc. Então, no geral, a gente precisa aprender a pensar de uma maneira mais ayurvédica a partir dos atributos de vata, pita e capa. Então, está baixo aqui o que disseram. Deixa eu ver. Você tem que falar mais alto. Você tem que falar mais alto? Tá. Deixa eu chegar um pouco mais perto de mim também. Então, nesse sentido, a gente pensa vata, pita e capa a partir das características deles e a gente entende que desequilíbrios ou de vata ou pita ou capa vão ser tratados a partir do oposto, complementar, do que está rolando. Bom, fala, Chiquinho. Namastê, responde para você também. A primeira pergunta foi sobre as panelas e a segunda pergunta é sobre o que? Produção. A segunda pergunta é sobre o uso de materiais de herbologia no ayurveda. Como é que a gente faz para ter um bom composto apropriado para o nosso processo terapêutico? O ayurveda entende que, assim como os temperos, a gente precisa acordar as ervas para que elas possam fazer efeito na gente. E, muitas vezes, o ayurveda entende que, para uma erva funcionar, ela precisa vir com outra erva acompanhada dela. Então, isso significa que, muitas vezes, por exemplo, a pessoa vai em uma loja de produtos naturais tomar ginseng. E, aí, no ginseng, ela acha que só tomando ginseng, aquilo dali vai ser suficiente para ela não ficar com tanto cansaço, etc. Mas, no ayurveda, tem um livro bom, eu acho que tem tradução em português também, do David Froley, para quem está começando a estudar esse assunto, que é o Yoga das Ervas, The Yoga of Herbs. E mostra muito esse conceito de um composto que vem como erva principal, um composto que vem como erva auxiliar, mais uma outra erva que vem como um conceito de direcionar esse composto para o tecido que quer, e outra erva para garantir a metabolização disso tudo. De uma maneira simples. É claro que tem muitos conceitos que têm uma quantidade muito mais infinita de ervas, mas a ideia é que você tomar o que você precisa, para você, digamos assim, absorver isso, você precisa ter bons elementos coadjuvantes para fazer com que aquela cena dê certo. Então, no geral, no ayurveda, quando a pessoa precisa de ter muitos efeitos, porque está com a pele assim, porque está com a menstruação assada, porque está com o sistema digestivo assim, etc. Uma das soluções é fazer tônicos para essa pessoa, porque esse tônico tem um conceito muito interessante do ayurveda, que é a seletividade inteligente do nosso sistema de acordo com o que a gente está precisando. Então, por exemplo, dentro desse composto tem, sei lá, cinco, seis ervas principais. E essas ervas, conforme a gente vai passando os nossos dias, um dia a gente precisa mais de uma, outro dia a gente precisa mais de outra, outro dia a gente precisa mais de outra, outro dia a gente precisa mais de uma, e a gente não dá, digamos assim, todo dia para o corpo comer exatamente a mesma erva. Ainda que a gente jogue aquilo no campo, o passarinho vem e seleciona o que está precisando para ele naquele instante. Isso faz com que tenha mais capacidade de ter bons resultados ao longo do tempo. Parece que o pessoal não está escutando. Mas assim, pessoal, eu estou gravando também, não sei porque que isso não está funcionando. Não estava funcionando. Eu vou... A pessoa tem que apertar. A pessoa tem que apertar onde? Tem que dar o play para escutar. Tem que dar o play para apertar. Não adianta você só ficar no Facebook. Você tem que apertar o play para escutar, ok? Bom, apareceu um ok aqui. Namastê. Vamos lá. Então, nessa questão do uso das ervas, a gente precisa, além de ter alimentação e rotina, a gente precisa ter um entendimento de que o nosso corpo, muitas vezes, tem microvariações ao longo dos períodos. E essas microvariações fazem com que, em certo sentido, a gente se canse um pouco daquela erva e precise um pouco de outra. Por isso que, no Ayurveda, os compostos têm muitas ervas, sei lá, mais de dez ervas, em quantidades idênticas. Porque traz esse conceito de que, ao longo do tempo, a gente vai um dia precisando mais do Brahmi, por exemplo, para que a nossa clareza mental não está tão boa. Aí, no outro dia, precisa mais do Shankapuspe, por exemplo, porque a gente está com as ideias não se conectando de uma maneira muito clara. Aí, no outro dia, precisa do Jatamance, por exemplo, porque a gente está ficando um pouco mais ansioso que a prova está chegando. Então, conforme a nossa situação energética vai demandando, nem sempre aquele composto ali vai estar sendo utilizado integralmente, mas ele vai estar sempre disponível para salvar a pátria quando é necessário. E aí, a gente, no geral, no Ayurveda, pelo menos na minha prática, o que eu vejo mais resultado é que a gente precisa, muitas vezes, ferver mais isso na forma de tônico e tomar menos na forma de comprimido. Eu tomo comprimido também e eu vejo que tem algum resultado, mas eu vejo que esse resultado, quando ele é fervido ou na água ou em outros veículos, pode ser leite, pode ser outras coisas, o resultado é muito mais duradouro. E na minha experiência de já ter ido para a Índia, assim, algumas vezes, e já ter visto diferentes níveis de farmacologia que o Ayurveda tem na Índia, o que é mais capaz de ser reproduzível no Brasil, tanto com ervas brasileiras quanto com ervas indianas, é esse conceito da pessoa, digamos, fazer uma alquimia, no sentido de misturar vários componentes e ficar usando isso diariamente. Claro que isso é sobre orientação, isso é a partir de um quadro específico, mas essa ideia, assim, ah, eu vou tomar chatávore porque chatávore é bom para lactação e ficar tomando isso de uma maneira muito milagrosa, eu já fiz essa experiência e eu acho que ela funciona relativamente menos do que pensar a pessoa como um ser humano completo, e não só como um desequilíbrio, e não só como uma coisa muito pontual. O Ayurveda, ele funciona de uma maneira muito interessante nessa parte, não só da orientação de vida e alimentação, mas da herbologia também, porque ela olha aquela pessoa naquele momento específico do tempo, naquela situação psicológica, e consegue fazer uma grande transformação nisso como um todo, e a herbologia entra para auxiliar bastante. E não como, ah, agora a gente só vai tratar, digamos assim, da tua constipação e vai esquecer da tua ansiedade. Isso no Ayurveda é pensado de uma maneira muito convergente, porque a ideia é, se você consegue, ao mesmo tempo, pegar várias pontas, por mais que você não esteja fazendo muita força em todas as pontas, aquilo dali mexe o teu sistema como uma pessoa que, assim, tem uma tenda enorme e tem seis pés, e os seis pés levantam juntos, coisa que seria muito difícil de você fazer se você estivesse fazendo muita força só em um ou dois, ou etc. Então é por isso que o Ayurveda consegue ter resultados muito interessantes de uma forma muito simples e relativamente muito pequena, porque a gente põe todo mundo para levantar junto. E aí, a coisa que, a princípio, era muito difícil, se você só fizesse muita força no lado da situação, não funcionaria tão bem. E isso é que faz a maior diferença da nossa medicina, assim, mais integral e holística e completa e abrangente, de uma medicina muito mais particularizada, num pequeno problema, muito mais focada num ponto só, sem olhar o componente como um todo. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro set do Namastê Responde. Vamos para o nosso segundo set. Marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Namastê! Marcar um atendimento, fazer uma doação. Obrigado.